Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e Horror. Hoje vamos desvendar os segredos de NVIDIA, desvelando os mistérios macabros de uma terra marcada pela brutalidade e pelo ódio de seus passionais habitantes. Preparados? Então sigam conosco para explorar o distrito dos galpões e armazéns, em busca do esconderijo secreto do assassino da meia-noite. Um lendário matador que deixou um rastro de morte pelas noites de NVIDIA. Com a arrepiante sensação de estarmos sendo seguidos, entramos na rua do fronte leste e invadimos um galpão abandonado. No seu interior, encontramos uma passagem secreta e encontramos o refúgio do assassino da meia-noite. Neste porão abandonado, encontramos as anotações do lunático homicida, que revelam os segredos sombrios de NVIDIA e de seus planos sangrentos de vingança. Power of Raven Um velho ditado diz que o NVIDiano jamais esquece um ressentimento. O passado sangrento e os horrores de seu presente fazem destas terras um caldeirão borbulhante de segredos, prestes a transbordar em violência e destruição. Embora as lendas e folclore apontem para a existência de muitos horrores sobrenaturais que vagam por suas florestas e campos, são em suas cidades ribeirinhas que se escondem os seus segredos mais macabros. A cidade-fantasma de Beltes é um marcante exemplo desses horrores. Outrora, a um próspero vilarejo de lenhadores, a comunidade desapareceu de forma súbita e ninguém jamais encontrou qualquer traço de seus habitantes. Com suas casas e estruturas vazias, ao longo dos anos muitos já tentaram reocupar a cidade. Todas as tentativas de ocupação terminam em tragédia, com seus moradores sendo assombrados por espectros, ou se entregando a comportamentos agressivos e homicidas. A verdade sombria do misterioso desaparecimento da população de Beltes é um trágico conto de vingança e ganância. A crescente atividade madeireira de Beltes passou a ameaçar o comércio e a economia de outra comunidade ribeirinha, a cidade de Valeta, que também dependia de seus lenhadores para sobreviver. A população de Valeta é responsável pelo massacre de Beltes. Após conspirarem e assassinarem traiçoeiramente toda a cidade rival durante a noite, eles jogaram seus corpos com pedras no fundo do rio Muzarte, onde jamais seriam encontrados novamente. Atualmente, a cidade fantasma de Beltes é assombrada pelos seus antigos moradores, que perseguem todos aqueles que ousam ocupar sua antiga morada, e tentam influenciar e até mesmo possuir incautos exploradores, para finalmente poderem extravasar seu ódio e desejo de vingança. A cidade de Valeta hoje prospera no comércio madeireiro de NVIDIA, mas seu progresso econômico é manchado pelo sangue de Beltes, e pela culpa dos crimes cometidos no passado. Seus moradores mais antigos carregam o peso desses segredos, e sabem que a vingança dos mortos não tem descanso, e um dia eles obterão sua desforra. A vila de Tancos, próximo à fronteira da Barovia, foi fundada no passado por Gundarakitas e barovianos, também com o intuito de explorar a atividade madeireira. Os treinadores dessa cidade já abandonaram seus machados, e atualmente a cidade funciona como um amigável entreposto comercial para o comércio fluvial. Suas alegres tavernas e estalagens não são desprovidas de segredos perigosos, e muitos são os viajantes solitários que desaparecem na noite de Tancos. Os esguios e carismáticos habitantes da cidade ocultam sua verdadeira natureza. Eles são Pachas, uma raça ancestral de felinos humanoides e metamorfos, que se infiltraram e dominaram a cidade de Tancos. Embora possam se esconder facilmente entre os humanos, os Pachas podem a qualquer momento alterar sua forma para se tornarem mais felinos e bestiais, com garras retráteis, presas, caudas, orelhas pondiagudas e olhos felinos que brilham na escuridão. Os Pachas são carnívoros, e têm assassinado e devorado alguns dos incautos viajantes que se hospedam em sua cidade, especialmente aqueles que se encontram sozinhos, ou cujo desaparecimento não poderá ser facilmente conectado à cidade de Tancos. O famoso investigador Van Richten especula que essa rara raça de felinos humanoides tem alguma relação de servidão com as bruxas anis. Talvez, sua presença em Tancos esteja de alguma forma ligada com os relatos de uma poderosa bruxa que habita a Floresta do Manto. Seguindo para o norte, próximo à fronteira da Barovia, atravessamos o antigo território do domínio de Gundarak. As lendas do povo Gundarakita nos alertam para a presença de lobisomens, vampiros e outros monstros na região. Mas o maior perigo que a floresta esconde são os violentos rebeldes Gundarakitas, conhecidos como os guerreiros da liberdade. Embora lutem em uma guerrilha para restaurar sua antiga nação de Gundarak, esses rebeldes são conhecidos por extorquir, pilhar e até mesmo assassinar aqueles tolos o suficiente para cruzarem seu caminho, sempre em nome de financiar sua causa revolucionária. Tanto Malokadere quanto Pondstrad já tentaram reprimir os constantes ataques deste grupo rebelde, mas sem sucesso. Os rebeldes contam com o apoio de uma sociedade secreta de Gundarakitas, chamada de Os Filhos de Gundar. Embora não se envolvam diretamente em batalhas, os membros deste grupo secreto oferecem suporte e refúgio aos rebeldes, além de atuarem como informantes e contribuírem para sabotar e retardar o avanço das forças inimigas. O líder secreto deste grupo rebelde é Ardon Cizerieza, um influente separatista que divide seu tempo entre a cidade de Zaydenburg, Nabarovia, e o castelo Unadora, em Nvidia. Este líder separatista atualmente está sob a influência dos encantos de Gabriele Adelie, que o seduziu para poder ter sobre seu controle as forças rebeldes Gundarakitas. Até hoje, a maior vitória das forças rebeldes Gundarakitas foi a conquista do castelo Unadora, invadido e ocupado no ano de 750 do calendário baroviano, quando as forças rebeldes derrotaram o destacamento militar nvidiano que ocupava a imponente construção. O castelo era a antiga morada do tirânico Duque Gundar, um vampiro ancestral que era o Lorde Sombrio de Gundarak. E até hoje, a estrutura não foi totalmente explorada pelas forças rebeldes que a ocupam. Suas masmorras mais profundas ainda se encontram repletas de armadilhas e passagens secretas, que ocultam muitos segredos e horrores indizíveis. As colinas ao seu redor também têm a fama de serem assombradas pelos espíritos daqueles massacrados nas execuções em massa conduzida pela impiedosa mão de seu antigo governante. A manipuladora Gabriele Adeli vive nos salões deste castelo sombrio com sua filha, a criança Lucita Adeli, e tem sobre sua influência os rebeldes que defendem a fortaleza. Como eles circulam sobre a identidade do pai da criança, eis que além de Ardong, Gabriele mantém outro amante secreto. Meiton Blanchard é um lobo metamorfo de Kartakass, que veio a cidade de Karina há muitos anos, usando seus dons como um ator para fingir ser um nobre e aristocrata. Gabriele se interessou por Meiton, mas o carismático farsante resistiu aos seus feitiços. Apesar disso, Meiton genuinamente se apaixonou por Gabriele, e talvez seja um dos seus únicos amantes que verdadeiramente ama a manipuladora bruxa. Seu afeto não impediu Gabriele de eventualmente descartar Meiton, quando perdeu o interesse nele, e o expulsar de seu convívio. O lobo metamorfo jamais superou a separação, e continua a rondar Gabriele, esperando por uma nova oportunidade de reconquistar sua amada. Esta oportunidade surgiu no ano de 747 do calendário varoviano, quando Malocchio Adele deu um golpe de estado, e depôs sua mãe do governo de NVIDIA. Meiton Blanchard encontrou Gabriele Adele na Floresta do Pavô, abandonada para morrer enlouquecida e ferida. Ele a resgatou, e a ajudou a se recuperar, ganhando novamente os favores de sua amada. Juntos, eles seguiram para o norte, para longe do alcance de Malocchio. Quando Gabriele se recuperou de seu estado frágil e insano, Meiton partiu para Cartacas, para recrutar outros lobos metamorfos de sua alcateia. E hoje, eles ocupam as antigas florestas de Gundarak, sobre sua liderança, uma verdadeira força sobrenatural sobre o comando de Gabriele Adele. Uma arma secreta, desconhecida por Malocchio. Ao sul do castelo Nadora, mas já no território controlado por Malocchio, está a cidade de Curriculo, a segunda maior cidade de NVIDIA. Durante o governo de Bacóris, esta era uma pequena comunidade rebeldia, mas durante o período de governo de Gabriele Adele, essa comunidade cresceu e se tornou um grande centro comercial, tornando-se mais atrativa aos comerciantes fluviais do que a decadente capital Carina. Uma guerra comercial se instaurou entre as guildas comerciantes de Carina e Curriculo, e logo, essas disputas se tornaram violentas, com atos de sabotagem e até mesmo incêndios criminosos. Malocchio Adele tem tentado suprimir estes conflitos internos, mas rumores recentes afirmam que a guilda de comerciantes de Carina contratou um poderoso necromante de Darkon, para usar sua arte e destruir de uma vez por toda a cidade de Curriculo. Próximo a cidade de Carina, encontramos o ancestral Castelo Lupet. Construído por Terrorano, o Impiedoso, este castelo foi o centro de governo de Bacóris. Quando o tirano foi assassinado, rebeldes queimaram parcialmente o castelo, que até hoje carrega as marcas do incêndio. Embora nunca tenha sido inteiramente restaurado, o local foi usado por Gabriele Adele como centro de poder durante seu reinado, e atualmente é ocupado por seu filho, Malocchio. A fortificação é muito bem guardada por suas tropas, e suas masmorras e salas de tortura estão repletas de prisioneiros, dentre eles vários vistanes, mutilados para impedir que lancem maldições sobre seus captores. Rumores dizem que torturadores falcovinianos foram contratados para treinar os homens de Malocchio, nas artes macabras da tortura e da dor. Por fim, chegamos à capital do reino, a cidade de Karina. Cercada de grandes fazendas e venedos, essas grandes propriedades cercam a capital, com decadentes mansões de veraneio, usadas pelos nobres durante o verão e o período de festivais. A cidade é cercada de muralhas, e protegidas pelas forças de Malocchio. Apesar da intensa concorrência com o currículo, suas docas de mercado ainda fervilham com a atividade. O antigo centro administrativo da cidade é conhecido como Cidadela, e é uma fortaleza em ruínas. Antigamente, um dos fortes de Bacoles, o local foi destruído pelo fogo após a morte do Tirano, mas suas muralhas e torres ainda permanecem de pé, e são ocupados pelos soldados de Malocchio. A torre da prisão e a torre negra são destinos a serem temidos, e os prisioneiros da ala norte costumam enlouquecer, atormentados pelo fantasma de Manfred Tyg, o antigo mordomo da fortaleza, morto nos fogos da rebelião. Lendas dizem que Bacoles escondeu um tesouro nessas ruínas, e por vezes, algum tolo procura invadir as mesmas em busca de suas riquezas. Na área mais pobre da cidade, as foelas estreitas do distrito conhecida como Labirinto são uma das regiões mais perigosas da cidade. A região é comandada pelo grupo criminoso conhecido como Bando da Cicatriz. Seu líder, Tabor Cicatriz, é um Darkling, um Vistane renegado. Ele foi expulso de sua própria tribo, por assassinar seu irmão de forma cruel. Submetido ao ritual de Vishnad, a Raoni de sua caravana colocou sobre sua mão uma adaga ritualística, e lhe questionou sobre a morte do irmão. Ele permaneceu silente ao interrogatório, mas a adaga queimou sua mão, lidando-o morrendo a cicatriz. Ele, então, foi expulso para sempre de sua caravana, e carrega consigo a adaga que marcou sua desgraça. O Distrito Falkovniano é uma região controlada por uma milícia de soldados e mercenários da Falkovnia. Originalmente o ponto de chegada de emissários de um enclave comercial Falkovniano, estes comerciantes e espiões começaram a comprar inúmeras propriedades na capital. E hoje, este distrito recebe um número cada vez maior de soldados e mercenários vindo da Falkovnia. O líder da milícia que comanda este distrito é o comandante Anton Regis, um experiente líder militar falkovniano. Neste distrito se localiza uma taverna secreta, um clube que recebe apenas aqueles que tenham vindo com o convite de algum de seus membros mais antigos. Este empreendimento foi idealizado pelo capitão Nathan Timothy, outrora o Lord Sombril de Arkandale, e que o administra com a ajuda de outros dois sócios, todos também lobisomens, como ele. A principal atração deste estabelecimento são as rinhas de cães, onde os enormes cães de guerra falkovnianos são colocados em disputas ferozes. Esta perigosa taverna é frequentada secretamente por muitos lobisomens, e também por apostadores falkovnianos. Em algumas noites, alguns pobres indivíduos, ou até mesmo um incauto ou indiscreto convidado da taverna, pode ser capturado para ser jogado na arena com os cães de guerra, para a cruel diversão de sua clientela. Um dos marcos da cidade é a torre do relógio, chamada de o dedo dourado, por sua pintura amarelada. A torre com o relógio mecânico tem 18 metros de altura, e pode ser vista de todas as partes da cidade, mas os imidianos preferem manter distância desta construção, que emite estranhos sons e zumbidos em seu interior. Seu construtor e proprietário é um velho excêntrico, conhecido pela cidade e pela alcunha de O Engenheiro, um inventor obcecado com construtos mecânicos, que tenta dar vida às suas criações. Humores dizem que o recluso inventor conseguiu êxito em sua doentia obsessão, e que o interior da torre agora é o lar de um horrível e perigoso golem mecânico. Outro horror que assombra a cidade de Karina é o assassino da meia-noite. Uma figura que cobre seu rosto e ronda as ruas da cidade, assassinando os incautos que ousam estar fora de suas casas quando as doze badaladas do relógio soam. Usando um chapéu, um lenço sobre o rosto, e um manto que o permite se mesclar à escuridão, essa figura pega suas vítimas de surpresa, e geralmente a ataca de forma letal com suas lâminas. O que poucos sabem sobre esta figura mascarada é que o assassino da meia-noite, na verdade, é uma mulher. Ela teve sua vida destroçada pela interferência de Gabriele Adele enquanto ainda era uma criança. Gabriele enfeitiçou e seduziu seu pai em mais um de seus inúmeros jogos de intriga e manipulação. Quando sua mãe descobriu a traição de seu marido, seus pais se confrontaram em uma briga, que terminou de forma trágica com a morte de ambos. Uma órfã nas impiedosas ruas de Karina, ela foi criada em meio à pobreza, o crime e o pecado do distrito do labirinto. Em seu interior, borbulhava um ódio profundo contra Gabriele Adele, e contra tudo aquilo que ela entendia representar os pecados que corrompiam a decadente cidade de Karina. Uma noite, este ódio que a consumia por dentro, finalmente veio à tona, e ela assassinou uma meretriz em um beco. Seu primeiro assassinato ocorreu ao mesmo tempo em que o relógio badalou à meia-noite, e uma obsessão se formou em sua mente, destruindo os resquícios de sua sanidade. Ela passou então a rondar as noites pelas escuras vielas de Karina, assassinando os tolos que ousassem estar fora de suas casas no momento das doze badaladas do grande relógio. A assassina da meia-noite aterrorizou a cidade de Karina por muitos anos, até que, em 747 do calendário baroviano, durante o festival anual da colheita, ela finalmente tentou atacar e assassinar Gabriele Adele, sua inimiga mortal. Em uma sequência de estranhos eventos, Malopio deu um golpe de estado e depôs sua mãe do trono de NVIDIA. A vida de Gabriele foi ameaçada, e ela apenas foi salva da adaga da assassina da meia-noite pela interferência de um grupo de aventureiros. Não se sabe qual foi o destino da assassina da meia-noite depois desses eventos. Muitos especulam que ela teria morrido no combate, ou fugido, gravemente ferida deste encontro. Seja qual for a verdade, o fato é que alguns anos depois, os assassinatos noturnos voltaram a ocorrer, e a cidade de Karina está novamente entregue ao medo. Teria a assassina da meia-noite sobrevivido, ou até mesmo regressada dos mortos para cumprir sua vingança sangrenta? Ou a cidade enfrenta agora um novo assassino, inspirado pelos crimes desta misteriosa assassina em série? Nossas pesquisas das anotações da misteriosa assassina da meia-noite são interrompidas quando um bando de soldados invade o esconderijo. Sem chances de explicar, somos presos com brutalidade pelos homens de Malóquio. O maldito Tabor Cicatriz nos vendeu a informação sobre o esconderijo secreto da assassina da meia-noite, apenas para depois vender aos soldados de Malóquio a ideia de que nós somos os assassinos, de que nós somos esses assassinos, entregando nossa localização e coletando uma recompensa. Arrastados para as masmorras, somos surrados e jogados em uma cela escura, e presos em correntes. Na escuridão da prisão, aguardamos por torturas ou pela execução, temendo também pela passagem do tempo e pela chegada da lua cheia. Em nossa cela, ouvimos quando alguns prisioneiros são arrastados para uma cela próxima. Logo, um deles começa a falar conosco e sussurros um velho Vistani que diz que antes do seu fim precisa nos repassar segredos sobre a natureza do mal que assola Invidia. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal, e vamos ouvir os mistérios revelados por nosso companheiro de prisão sobre a infame Gabriele Adere, a Senhora Sombria de Invidia.